No fim da semana passada saíram relatos de funcionários do Meta sobre o metaverso da empresa ser tão ruim que nem eles estão usando. Será que o metaverso morreu? Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo ou da Binance. Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, ativar o sino de notificações para não perder nada e deixar o seu like que vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, parece que eles estavam certos. O Horizon Worlds metaverso da empresa do Zuckerberg está fechado para a quarentena de qualidade até o fim do ano. Quando o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, revelou pela primeira vez a aposta multibilionária do metaverso de realidade virtual de sua empresa, Horizon Worlds, a internet zombou dos gráficos da plataforma falando que os gráficos eram ridículos. E é verdade, eles soltaram um vídeo do projeto com os bonecos parecendo aqueles Buddy Pocks e o Zuckerberg pediu desculpas pela falta de qualidade, dizendo que o Horizon Worlds era capaz de muito mais. Aí é que entra a parte dos funcionários. Eles simplesmente não querem usar. Foram dadas ordens para eles usarem o Horizon dentro e fora do trabalho e o pessoal só ignorou. Até o vice-presidente metaverso do meta, Vishal Sa, perguntou. Qual é o motivo? Por que não amamos o produto onde nós construímos tanto a ponto de não usar o tempo todo? A verdade simples é, se nós não amamos, como poderemos esperar que nossos usuários amem? O cara ainda pediu novamente que o pessoal da plataforma use e que os funcionários organizem encontros com colegas de trabalho dentro do metaverso. Duas semanas depois, a liderança da Horizon Worlds descobriu que o envolvimento dos membros de sua equipe com a plataforma ainda era insatisfatório. Em um memorando, datado no dia 30 de setembro, Sa descreveu um plano que estava sendo elaborado para responsabilizar os gerentes por impor sessões obrigatórias do Horizon para funcionários da meta usarem a plataforma e incentivá-los a compartilhá-la com amigos que não são do trabalho. Todos nessa organização devem ter como missão se apaixonar por Horizon Worlds. E você não pode fazer isso sem usá-lo, disse Sa. Entre lá, organize momentos para fazer isso com seus colegas ou amigos, tanto nas complicações internas quanto nas públicas, para que você possa interagir com nossa comunidade. Sa admitiu que a experiência de integração da plataforma é confusa e frustrante para os usuários e que o peso agregado de cortes de papel, plataformas de estabilidade e bugs está tornando muito difícil para a nossa comunidade experimentar a magia do Horizon. Por esses motivos, a equipe do Horizon Worlds foi instruída por Sa em 15 de setembro a permanecer em um bloqueio de qualidade até o final do ano para garantir que corrigimos nossas falhas de qualidade e problemas de desempenho antes de abrirmos o Horizon para mais usuários. E pessoal, sinceramente, as Big Techs brincaram mais que a brincadeira. Venderam tudo quanto é dado nosso. Aí a gente tem aí o The Central Land, o Standbox, o Web3, o The Side e mais um monte de metaversos para escolher que não está sendo organizado diretamente por Big Tech. A menos que o meta apareça aí com algo muito bom e impossível de ser ignorado, eu não vejo motivo para a gente ainda dar mais dados para Big Techs e ficar na curva mais uma vez. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixa o seu like nesse vídeo e até mais.